As novas casas premium vão chegar aqui no Brookhaven RP e galera são casas inéditas, por que? Bom, simplesmente como eu falei alguns, cara eu falei alguns dias atrás e simplesmente vai realmente acontecer galera A gente só não sabe o dia por que, porque simplesmente galera não foram informados Eita, peguei a moto do cara Simplesmente a gente não sabe ainda a data da atualização que vai acontecer Mas a gente sabe que teorias apontam que realmente vão aparecer as casas do Bob Esponja galera Simplesmente, cara, se você gosta de Bob Esponja eu tenho certeza que você não vai se arrepender Por que? Porque galera as casas do Bob Esponja são muito legais E cara, você já imaginou a casa do Bob Esponja, a casa do Patrick e a casa do Lula Molusco Todas elas dentro do Brookhaven RP galera, tenho certeza que você não vai se arrepender de jogar Brookhaven Lembrando galera que Brookhaven é muito legal mesmo e cara, se essas atualizações realmente acontecerem vai ser uma atualização muito legal galera, muito legal mesmo Lembrando galera que infelizmente as casas vão ser premium, mas cara você vai ter a chance de ganhar elas de graça, por que? Porque galera, eu ensino diversos bugs para ganhar premium de graça aqui no Brookhaven RP E galera, caso vocês queiram eu vou fazer sorteios de Game Pass aqui no canal E cara, vai ser muito legal porque vai ser completamente de graça E eu tenho certeza que você não vai se arrepender Lembrando galera que a Game Pass do Premium custa 250 Robux Galera, pode parecer pouco, mas não é cara, não é pouco 250 Robux é uma quantidade muito grande E cara, eu tenho certeza que você vai adorar caso eu faça esse sorteio, beleza? Deixa eu botar a cor preta, vou deixar a moto com esse maninho aqui porque eu achei ele gente boa Eu achei ele gente boa, vou deixar a moto com ele, beleza? Olha lá, olha lá, ele vai pegar Bom galera, simplesmente pelo que eu entendi Pode se aparecer nas próximas atualizações aqui do Brookhaven essas casas, tá bom? Eu ainda não entrei no servidor que tem essas casas, tá bom? Porque tem alguns servidores testes que realmente já tem essa casa lá no servidor Mas como eu não tenho acesso ainda, porque normalmente apenas os administradores que tem acesso a esses mapas galera Eu não tenho acesso ainda Eu só vou falar pra vocês essas teorias, lembrando Pra quem não sabe, Bob Esponja é um desenho muito conhecido mundialmente E essas atualizações realmente podem acontecer, beleza? Se você gosta do Bob Esponja galera, deixa o like nesse vídeo pra mim saber, beleza? Porque galera, se você gostar eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa atualização Se realmente acontecer galera, eu vou trazer muitos bugs pra vocês ganharem a Game Pass do prêmio Completamente de graça, beleza? Então cara, presta muita atenção Oxi, o maninho tá me chamando de irmão Não tô entendendo, não tô entendendo não Não tô entendendo, mas é isso né galera? Eu espero que vocês estejam ansiosos pra essa atualização Porque eu realmente tô muito ansioso galera Fazia tempo que eu não ficava ansioso pra uma atualização igual essa E cara, pelo que entendi também Vão chegar novos mistérios da agência, tá bom? Então caso você gosta da... Caso você gosta de mistérios aqui do Brookhaven RP Principalmente da agência galera Vão chegar novos mistérios Talvez também chegue novos poderes Como assim novos poderes? Bom, caso você não tenha visto o último filme da agência né O último filme do Mr. Brookhaven galera Simplesmente a gente descobriu que ele tem poder galera O Mr. Brookhaven ele consegue sumir com o poder que a pirâmide tem Então, pelo que tudo indica Vai vir as casas do Bob Esponja Talvez seja um novo evento Vai vir também Novos poderes Vai vir também Novos mistérios Então cara, realmente vão vir muitas coisas legais aqui dentro do Brookhaven RP E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de jogar o Brookhaven, tá bom? Então é tudo isso que eu tenho pra falar pra vocês né galera Lembrando que a casa do Bob Esponja é um abacaxi A casa do Patrick é uma pedra galera É uma pedra E a casa do Lula Molusco Do Lula Molusco Eu não sei dizer o que realmente é, tá? E talvez galera Possa também chegar o restaurante do Sr. Pirigueijo, tá bom? Então Cara, se isso realmente acontecer Vai ser uma atualização Surreal E cara, muitas pessoas já jogam o Brookhaven RP E se vier essas casas Esses mistérios mesmo Eu tenho certeza que o Brookhaven vai dobrar a quantidade de pessoas jogando Então Vamos torcer pra que não passem de teorias, tá bom? Porque pra quem não sabe Essas teorias já surgiram algum tempo atrás E infelizmente não apareceram Mas dessa vez pode aparecer de verdade, beleza? E eu tenho certeza que você não vai se arrepender Caso apareça essa atualização, galera Eu entrei na casa da moça e ela nem percebeu, acho Deixa eu ver galera Eu invadi a casa da moça e ela nem viu Bom Eu espero que vocês estejam ansiosos Assim como eu, tá? Ela sai covarde Meu Deus, galera Vamos descer lá Vamos sair da casa da moça Deixa eu sair da casa da moça Bom Eu espero que vocês estejam ansiosos Assim como eu Porque eu realmente tô muito ansioso pra essa atualização Lembrando, galera Caso realmente cheguem essas casas E elas estejam de prêmio Eu vou ensinar muitas maneiras Pra vocês ganharem a Game Pass do Prêmio Aqui no Brookhaven Porque lembrando Vou lembrar mais uma vez vocês, galera Eu ganhei a Game Pass do Prêmio Completamente de graça Na minha conta com o Burger Então se eu ganhei Você também pode ganhar E aproveita, galera Que é de graça E a palavra que o brasileiro todo gosta E todo brasileiro ama É grátis Então vai valer muito a pena Vocês ganharem essa Game Pass, beleza? Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado dessas teorias Eu espero também que vocês gostem do Bob Esponja Caso você goste do Bob Esponja, galera Deixa o like aí, tá bom? Caso você goste do GD Deixa o like também E caso eu tenha te ajudado de alguma forma Ou se você gostou dessa próxima atualização do Brookhaven Deixa o like também Se você for novo no canal E quer ganhar Robux de graça, galera Se inscreva agora mesmo no canal Porque eu escolho muitas pessoas todos os dias Pra ganhar Robux Lembrando que saem 5 vídeos todos os dias Então, cara 5 vídeos todos os dias São 5 chances pra ganhar Robux De graça E lembrando, galera É muito fácil, tá bom? Pra ganhar Então se inscreva aí Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos do GD E lembrando, galera Quando a gente bater a marca de 10 mil inscritos Aqui no canal O GD vai fazer um super outra mega sorteio De 10 mil Robux Completamente de graça pra vocês Então, cara Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos do GD E assista todos os vídeos do GD Beleza? Mas é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Até o próximo vídeo Tchau